Música Jonathan Barossi deu dinheiros BRLR dólar 2 Salve Jonathan Aruan reage ao vídeo das gêmeas Maria Nicole Das gêmeas Maria Nicole? Gnobre? O que tem o Gnobre que vocês estão falando? Trouxe o Educov para conhecer a mansão? O que? O que? Meu Deus do céu Oi Renan, eu sou o doido das qualidades, não sou? Hoje eu estou trazendo outra pessoa que pode ir para casa Que é mais doido dentro da qualidade ainda Deve fazer uma troca justa hoje Teus Moura deu dinheiros BRLR dólar 2 Salve Teus Obrigado todo o Neide O Koffe que ele quer a minha lente emprestada por um dia E o que você vai trocar com ele? Ele quer a minha lente emprestada e eu vou pegar outra lente com F um pouco mais desfocado Hoje eu vou ficar mais desfocado ainda Ele tem uma lente com F menor ainda Ele tem 1.8, a minha é 2.8 Ele é um pouquinho menor E também eu vou aproveitar, já vou mostrar a casa para ele Eu acho que ele nunca veio aqui Tá bom, é legal, é da hora, é da hora É um crossover que... Eu que... Eu sempre assisti o Edu pela qualidade de ver os bagulho Hoje está vindo aqui em casa para testar a minha lente, tá ligado? Que eu fiquei muito orgulhoso de ter comprado ela Eu falo assim, eu tenho vergonha, mano, que eu não tenho muito contato assim, né? Quem tem bastante contato era o Boca, né, Boquinha? Você que é... Boca Eu conheço ele não Conheço, sim Conheço Então já já ele está chegando aí Mano, se você quiser também perguntar de lente Ele tem bastante coisa Não, parece que é fã Eu também sou fã do Edu A gente só vê na internet, não vê todo dia É verdade, é difícil de se trombar Vai, daqui a pouquinho É, só é lá na casa dele É, vamos chegar lá Ai, Edu, Edu, Edu Então vamos lá Vamos, vamos Todo mundo para lá Então é isso, rapaziada Salve, salve, Nenob E eu sou ele Começando mais um videozinho para vocês E como que vocês estão Aí, doutor, na telinha Que isso? É, mano, o Edu está chegando aí, rapaziada E a gente vai fazer uma troca de lentes Eu vou trocar essa lente Que já é muito boa Para uma lente que ele tem lá Porque ele falou Gui, eu quero testar Porque talvez eu vá comprar uma lente igual a sua E eu falei, então, mano Bora que bora Vamos fazer esse troca-troca aí Não tem problema, não Então a gente está chegando aí Ô, Manu, que porra é essa, hein, Manu Ô, Manu Cuidado, guerreiro, tá? Bora que bora fazer esses babuizão louco Ó quem colou aqui em casa Olha lá Mano, o presente Eu quero testar essa brava É nada que você trouxe Você está vendo Cadê a gordura, caralho? Que é isso? Ah Que é isso? Não Esse não é o Edu Koff Tá magro Que porra é essa? Ah Não Que porra é essa? Tá errado isso aí Tá errado, é fake Eu tô sem tripé Eu sempre te brilho na lente Eu não uso, né? Ah, eu não uso porque... Eu não uso, né? Eu não uso porque... Apresentar o mesmo? Mano, é o seguinte Já vê, você nunca veio aqui na casa, né? Não Nunca foi? Ó, só pra você ter uma base Tem carro espalhado pra lá E tem camaro pra lá E tem... Tem cavalo? Mano, entra aí Que você vai conhecer a casa Já vou até mostrar a casa pra você Entra lá Ó, já temos aqui A braba do rei A Porsche Zona A única coisa que não tá aqui É a Ferrari Cadê ele? Eu não sei onde tá também Sumiu Ele deu um jeito de sumir Deu perdido, né? Deu? Então, ó Carrinho do... Do boquinha de... Tá lá na... Tá lá na mecânica lá Esperando o escape Drift que eu fiquei sabendo Que você também tá querendo Fazer um projeto de drift Oi? Que que é isso? É do cofre, Drifiteiro Certeza, mano? É um negócio... Juro, né? É gasto dinheiro, né? Vai, vai Ó, eu acho que o boquinha gastou Nesse carro aqui uns 100 mil reais 100 mil reais? Brincando Mas, claro O boquinha pegou o carro do zero, mano Do zero, do zero, do zero Ele colocou tudo Mas é loucura Mano Ah, mas é uma paixão, nego Juro pra você É uma paixão Que não tem limite Então, bora entrando aí Conhecendo a casa Uma coisa que se você for pro drift Você vai ter muito disso aqui Espalhado pela sua casa, ó Entendeu? Não, achei que ela só falou Não, você vai ter muito disso Vamos conhecer, nego Ó, sabe que eu percebi Que sua lente é muito pequenininha, nego Sim, por isso que eu peguei ela É leve Você vai sentir... É leve Só segura aqui Aqui, aqui Como se fosse segurar um vlog normal Ela cai pra frente Você tá louco Vai Mas é um bagulho louco Bagulho louco Aqui, ó Pode ser a casa Aqui É a parte... Aí, é... É isso aí? Mais legal... Nossa, tem um crossbow ali no chá Olha Legal que eu acho, pelo menos Ô, sabe uma pessoa que tá com vergonha de te conhecer? O Renan O Renan É que ele tá com vergonha, né Edu, fala pra ele de Danan, pelo amor de Deus Cuidado Não, já Já foi de nossa casa Mas ele tem vergonha Ô, Renan Ó quem tá aqui Ô, Renan Ele tá com vergonha, mano Então, ó Eu acho que toda rapaziada já tá aqui embaixo já E, mano Eu vou fazer, rapaziada Já, já Troca de lentes Ó Ô, Boto Você queria até me conhecer o Edu? Ó, cara do... Ih, meu Deus Voltou ali Salve, Sandra Alves Obrigado pelo donate O que que fizeram com o Edu? Não sei Não sei Tão ficando... Cara, esse aí não é o Edu Lá em Balneário, não foi? Você era maior Era maior Que eu, viado Não Nossa Nossa O grande crossover, rapaziada Peraí Ó, ó Ó o Renan Ó o Renan Ó o Renan Renan Ele tá comendo cedo A primeira vez que eu esteja na casa da Hunter É grande o negócio, nego É verdade, é grande Não. Até o Edu tá achando que você fica com a Daniel, Renan. O que você tem a dizer isso? Você tá ficando mesmo ou não tá? E o Len... A Len... Deu um tchute! Deu um tchute, Elisa, viu? Deu um tchute ali na cabeça dele na hora, quer ver? Quer ver? Ó! O que você tem a dizer isso? Você tá ficando mesmo ou não tá? E o Len... A lente? É... Deu um... É... Você usa a lente? É, Renan. Olha o tamanzinho da lente que ele usa. Olha isso. Caramba, mano. É um monte de pequenininha. É um só. Quanto que custa esse aí, Edu? Quanto que é? 2 mil? Não sei, mano. Não, não tá louco? Não vou vender não, vou trocar. Uma média, o que você acha? Só vou pagar antes de pagar o aluguel pra comprar a lente. É verdade. Essa lente aqui, rapaziada, é meio cara. Então, ó. E aí, eu vou fazer a... Eu vou fazer as trocas aqui de lente, vocês vão ver, rapaziada, a diferença. Rapaziada, agora você vai sentir a diferença de lente. Renan, é você que tá olhando aí atrás. Nossa, você ficou pra caralho. É muita coisa? Ah, mesmo? Eu gostei, sabe do que? É verdade, eu tenho a telinha. Pera aí, rapaziada. A única coisa que eu gostei é que, mano, ela é muito mais leve do que qualquer outra câmera, tá ligado? Muito, muito, muito mais leve. Renan, tu não quer trocar. Mano, juro pra vocês, rapaziada. Ai, amigo. Eu vou mostrar o meu espelho pra vocês, esse bagulho. Rapaziada, olha só o tamanho dessa... Mano, é muito pequena essa lente. Muito. E muito mais leve também, e eu acho que pra... E o Diogo ali metendo bala, hein? Gravar um vlog facilita bastante, tá ligado? A câmera do Edu, a diferença é que ela vai desfocar mais o fundo. A minha desfoca, tá ligado? Mas não é tanta coisa assim, mano. Não é tanta coisa, mas eu tô curtindo. Hoje eu vou ficar um dia com essa lente. Um dia. É, eu tô fazendo uns testes aqui. É muito desfocado, mano. É muito. Caralho, dá pra ver até o mosquitinho passando na frente do Gui. Se você olhar pra trás, ela vai focar em você? Não, não. É que você tem que ativar aqui, ó. Ah, entendi. Tá no quadradinho, ó. Ah, tá. Se for aquele rostinho, ela fica. Aí tem, mano. Dá vontade de trocar, mas a única coisa que não me pega é que ela não tem zoom, rapaz. Ela não tem zoom, aí é foda. Se ela tivesse o zoom, pra mim ia ser demais, tá ligado? Ah, mas o ditor, deixa o ditor de família também, pô. Olha isso, ó. Deixa ele trabalhar. Não, mas eu gosto de fazer o meu, tá ligado? Não, não. Eu gosto de fazer o bagulho manual, tá ligado? Ó, o Diego, eu falei Diogo. Eu vim dar o zoom, tirar o zoom e essas paradas. O Diego só metendo macho pra dentro. Nossa. Vão vontade de comer de novo. Mas eu vou fazer todos os testes com essa lente aqui. A gente vai fazer um dia. Um dia do céu, dá pra ver todos os buracos que você tem na cara. Olha as crateras, meu Deus do céu, Guilherme. Tá maluco, mano. Um diazinho só, que eu já tô com saudade da minha lente. Mano, eu vou fazer todos, todos os testes. Ó, o Edu tá reclamando de uma coisa. Do que você tá reclamando da minha câmera? Peso, é muito peso. Tiagão, você sabia que eu... Dois minutos já era, acabou o braço. Você sabia que eu usava todo esse peso no meu vlog? Não. Parecia que era tão simples, né? Mas realmente... É. 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 A 7C, é aquela que vira a telinha. Peguei por causa do peso, Edu. Essa aqui eu peguei por causa do peso mesmo, que era muito, muito, muito mesmo. Aí eu... Câmera, você falou? Eu peguei a 7C. Mas você pegou com a lente dentro mesmo. Aí eu pegou a lente mais pesada. Mas por isso que eu falei, se eu usasse essa câmera com essa lente, com o meu microfone... Agora que tá levinho. Não. Deixa eu ver. Tiagão, se vloga. Se vloga. Tenta se vlogar. Olha o peso disso. É, não é tão levinho, não. Não, é levinho. Ah, eu tô achando que esse Game Boy 6 aqui, que isso aqui, que deve pesar uns 10kg, esse negócio. Que nada. É mais barato... Olha aqui que levinho, mano. É mais barato, é mais leve que o gorila pode. É porque a gente segura assim. Quem que pode? O gorila? A sua é mais pesada ainda. Não é, porque a gente distribui aqui, ó. Ó, eu errei. Ó, ó. Ó. Verdade, até que foi o Renato que inventou. Olha isso aqui, ó. O gorila lá, que é 2 mil real, 260 dólares. Aí, como que eu ia toda hora? Isso é verdade. O que ele quer saber, joguei o gorila lá fora aqui, ó. Ah, eu vou lá, tá com os três. Toma. O Edu me deu esse presente, já deu um bom demais. Não usei, não usei. Gingol. Aí, ó. Tripé, tripézinho. Mano, bagulho. Edu, você vai querer ficar um dia com ela, pra você testar. Já testou. Vai cair o braço, vai cair o braço. Que realmente, galera, é muito pesado. Quer conhecer alguma parte da casa? Vamos lá, vamos lá. Ó, fazer o seguinte. Vem comigo, vem comigo, aqui ó. Uma das coisas que eu queria mostrar pro Edu é o tamanho... O Renato tá armado? O Renato não tá armado. O Renato tá embalado. O Renato tá em processo de mumificação. Ele vai virar uma múmia. Parte do corpo inteiro dele já tá pintada. Só falta agora embalar. Venho de casa. Pesado aqui. Pesado aqui. Edu, sabe uma coisa que me falaram? Não sei se é verdade. O que? Dizem pessoas que essa casa aqui, outro youtuber olhou antes da gente. Aí falaram que era você. Olhei, mas tinha muita reforma. Você vê como tá a casa, como era antes. Loucura. Vim nas fotos. Foi loucura, realmente. Quanto tempo você escreveu, mano? Saiu o JP, não vai ver. Ah, vai ser louco. E, tipo, só não fala os valores, mas foi isso aqui. Eu sei. Foi muita, muita grana. Mas, ó, a única coisa que eu queria lhe perguntar é que você tem uma Mercedes AMG muito brabríssima. Só que tem um carro amarelo aqui. Mercedes AMG? Não. Ah, é? Voltar às holísticas. Quando o Renato fazia com o seu Audi. Tem um amarelão aqui que eu acho e ganha dessa Mercedes. Será? Eu tenho quase certeza. Quantos cavalos aqui? 400 cavalos. Aspirado. É, aspirado. É um turminho da uma vida, você sabe, né? Não, realmente. Mas depois, né? Eu, na saída, eu vou ganhar lindo. Você pode buscar depois. Eu queria trocar. Eu queria... Mas já? Mas já. Mas o quê? Você acabou de pegar esse carro? Não, não, não. Eu queria trocar, se você quiser tomar coco, tem que fazer rápido. Um cara falou no YouTube que aquela é a Mercedes mais rápida do Brasil. É, tipo, isso... Não sei se os caras falam que é o veneninho mesmo. Não, é uma A35. É o quatro cilindros mais rápido do mundo. De Mercedes, eu entendo. Porque, rapaziada, aquele carro lá, bicho-maria. É pequeno, né, Gui? É pequenininho, hein? A45, quatro cilindros mais rápido do mundo. Rápido o bagulho. Eu lembro quando eu andava na Mercedes do Renan, que era a AMG, CLA, não sei o quê. CLA 45. Mas essa aqui, Edu, realmente, é um bagulho louco. Nego. Calma, então. Em verdade, outra pergunta que eu vou fazer. Porque, pra quem sabe, galera, eu acompanho o Edu faz alguns anos e eu gosto... Bomba não! Tanto por tudo. Qualidade, o conteúdo e tudo mais. Falaram que você vai abrir uma nova Breckman, é verdade? Uma nova casa? Tô pensando, hein? Tô pensando. Agora vai, hein? É que assim, galera, criar um grupo, e ainda mais o Edu que tem há muitos anos, é muito difícil manter, mano. É muito difícil. Na verdade, eu tô na solo agora, né? Você viu, né? Durante anos você tá solo, né? Na verdade, já. É, já pulei pro solo faz, ó. Mas você curte? Ah, mano, é uma... Por já ter passado esse tempo do grupo, eu ainda curto bastante. São duas vibes diferentes. Você e agora vocês, agora vocês viajam juntos. É, muito, muito, muito. Vocês moram juntos. E querendo ou não, tipo assim, é da hora, mas tem que ter um lado ruim na parada. Não, acho que assim, graças a Deus, aqui é mais lado bom do que lado ruim. Não, muito mais, muito mais. Mas, realmente, entendi tanto que deveria trabalhar no desarmamento de bomba, entendi. Não, vai ver, calma. Mas, rapaziada, eu acho que ainda que vai... Mano, eu curto demais morar com os meninos. A gente vai curtir muita coisa ainda. Enei, foi um prazer você estar aqui em casa. Primeira vez que você estava conhecendo, a outra você foi, mas... Eu não fui, mas não gravou. Não, não, o Edu chegou, ele deu oi, conversou com o Doi e foi embora. Falei, cadê o Edu? Já foi simbora. Não, eu fui num dia, velho. Tipo, ele andou na sua Porsche. É, tava tendo um churrasco. Aí a gente deu um rolezinho na Porsche e já fiquei com a roja. O pessoal me chama de Edu. Calma! Obrigado pelo donate, irmão. Tamo junto demais, papai do céu te abençoe. Obrigado pelos dois meses aqui de membro, mano. Aruan, o Edu no último vídeo falou que quer vender a meca preta dele. Tô ciente. Sandra Alves da Silva. Então você fez acreditar, você chegou. Salve, Sandra. Obrigado pelo donate, meu amor. Tô, apaziada. Mano, um crossover de equipes aqui que eu acho muito da hora que muita gente pede. É que vocês entenderam, esse juntamento de equipes é muito da hora, mano. Juntamento de equipes. O Edu vindo pra cá, juntando aqui, conversando com todo mundo, é muito legal. Então, mano, vai ficar com a lente? Eu já tô com saudade da minha. Não, vou devolver então. Vamos devolver aqui. Rapaziada, é da hora, é da hora, mas... Eu mesmo queria ver, meu amigo, sabia? E aí, mas você tem vontade de pegar? O zoomzinho dá aquela chamada, sabe? É, eu também curto. Eu não troco por causa do zoom. Choro pra vocês, rapaziada. Eu só não troco de lente, porque eu gosto muito de vocês curarem o zoomzinho. Mas aqui não tem nada. O zoomzinho é 12. É, a minha 14. 12, 24, né? É, 12, 24. A minha 14 é um pouquinho mais aberto. É, mas é coisinha pouca, mano. Então, eu vou fazer a troca aqui, rapaziada. Você vai sentir a diferença agora. Meus amigos, o Edu já foi embora, o pessoal lá também já foi. É muito legal, mano. Hoje, poder tá gravando com a galera que eu assisti, tipo, mano, há muito tempo atrás. É muito, muito divertido. E aí, eu fiz a troca de lente. Já estou com a minha lente, ele só queria ver, mano, como que é o peso, que ele tá com muita vontade de comprar essa lente. Mas ele falou, Gui, tu é guerreiro. Essa lente é pesada demais e eu acho que é o meu ponto. E, mano, realmente, além do Edu, é muito levinha, mano. Muito, muito. Eu tô segurando aqui, já tá doendo meu braço. Obrigado, mas eu sempre presto pela qualidade. O Gui tá com uma espinha na testa que tá dando vontade de tirar ela. ...dos meus vlogs, porque eu gosto demais, mano. Aqui na lateral, aqui, ó, só um... Demais, demais. E ainda descobri algumas verdades aí. Parece, parece que o Edu vai abrir uma nova Breckman. E aí, juntar a Hunter Breckman é legal, né, mano? Tipo, eu curto esse crossover de públicos quando eu assistia outros canais. Aí, tipo, eu via coisa de nerd. Gravava com o BRK e esse Edu. Eu falava, nossa, mano, os dois gravaram junto. Aí, eu via o Lucas Vira indo lá na Breckman antiga. Eu falava, mano, que bagulho louco, tá ligado? E hoje, eu já fui mostrar a casa pro Edu. Eu fiz um tourzinho aqui em mim, né? E depois a gente desligou as câmeras. Ficamos ali conversando, trocando uma ideia. Eu, rapaziada, o Renato, o Edu. Mano, foi muito da hora, tá ligado? É muito legal trabalhar com as pessoas que a gente admirava, tá ligado? E admiro até hoje. Eu sempre quando peço dicas assim pro Edu de câmera, ele sempre me ajuda. Eu perguntei muito dessa lente, ele falou que eu acho que ela é meio pesada, mas eu falei, vou comprar mesmo, comprei, testei. Eu ainda tenho a minha lente antiga que eu quero vender, mas, tipo, isso aí é mais pra frente, tá ligado? Eu tenho muita coisinha que eu vou vender. Eu tô até pensando em fazer aquelas lojinhas do Instagram. Opa! Amo, hein? Amo essas lojinhas. Dá pra economizar grana. Rapaziada, comprem. Quem quiser comprar, tem aí, que daí eu vou vender bem mais barato, tá ligado? Sim. Porque eu não sou tão apegado assim a coisas materiais, rapaziada. Graças a Deus, eu sou bem desapegado assim, então eu fico mais aliviado. Mano, faz isso. Monstro. Se você curtiu esse vlog, não esquece, deixa muito o seu like, porque foi muito difícil fazer esse crossword. Oh, e deixa o like aí também no YouTube, mano. Apoia nós aí, deixa o like. Tamo junto, valeu, falou, beijou no coração e fui! Uau! Monstro. Que isso? Busão do nada colando lá nos Hunter, viado. Hum!